Vamos ao vivo novamente com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente do setor policial, porque teve gente presa nesse final de semana aqui em Três Lagoas, a Albert. Verdade, Ana. Tem gente que não tem vergonha na cara, né? Não tem medo de polícia, não tem medo de nada, mas acaba se dando mal, viu? Esse fato aconteceu no sábado, no final de semana também, por volta da meia-noite e 15, na rua Antônio Estevam de Leal, aqui em Três Lagoas. Olha, a polícia tava fazendo ali, rondas ostensivas, né? Como de rotina, como de praxe, trabalho da polícia militar, fazer as rondas ostensivas na cidade, nos bairros aqui em Três Lagoas. Só que no local ali na Antônio Estevam de Leal, tinha um rapaz de 25 anos, ele estava empinando essa moto, viu? Ele estava empinando, inclusive o pessoal já tinha até ligado pra polícia militar, porque já fazia um tempinho que ele estava empinando essa moto, colocando em risco a vida dele e também em risco as pessoas que estavam ali na via. O que aconteceu? A polícia conseguiu localizar esse homem de 25 anos, abordou ele na abordagem e não teve jeito, viu? Ele foi encaminhado pra delegacia de pronto atendimento comunitário, a moto foi presa e esse jovem aí, esse homem de 25 anos, já estava empinando essa moto já fazia algum tempo, e aí na hora que debateu aí de frente, né, com a polícia militar, e aí ele ficou pianinho, viu? A moto foi levada pra delegacia, ficando à disposição da justiça, e ele também ficou à disposição da justiça aí, porque colocou não só a vida dele, mas a vida das outras pessoas que estavam na via aí, Ana Cristina, né? Muita audácia, mas acabou sendo preso, Ana. É, outro problema também comum aqui em Três Lagoas, né? Esses motoqueiros, pessoal que vive empinando moto, fazendo racha aí, só dando trabalho pra polícia e causando transtornos no trânsito, né? É perigoso acontecer acidentes de trânsito também, a gente já falou bastante sobre isso aqui, anteriormente, antigamente, estava ali naquela via de acesso ao aeroporto, o pessoal fazia racha ali, né, empinava moto, e é complicado, porque é proibido isso, uma hora pode atropelar uma pessoa, acontecer algo mais grave, as pessoas precisam ter mais cuidado no trânsito, né? Quer empinar moto, vai pro mato, vai pra outro lugar, lugar de prova específica pra isso. Agora não dá pra estar fazendo isso dentro da cidade, né, Albert? É, crime de trânsito, né, Ana Cristina? Colocando a vida não só dele, mas a vida de outras pessoas. E outra coisa também, aqui em Três Lagoas, infelizmente, é marcar por vários acidentes aí com motociclistas aqui em Três Lagoas, ceifando a vida de vários motociclistas, e infelizmente algum, né, desses motociclistas aí acabam fazendo essas manobras, não respeitando, não só esses motociclistas, mas também vários entregadores, moto-entregadores também, que deixam muito a desejar no trânsito, Ana Cristina, que andam correndo, que passam bem no cantinho aí do quebra-mola, não respeitam a sinalização, eles também passam aí no sinal vermelho, portanto, vai colocando em risco a vida. E, infelizmente, entram na estatística de trânsito com mortes aqui em Três Lagoas, né, por falta aí, né, não só por falta de orientação, porque orientação tem a todo momento, né, mas seria irresponsabilidade mesmo, Ana Cristina. Com certeza, Albert Silva, e você tocou num ponto importante, que é essa questão aí dos entregadores. Gente, mas o que a gente vê de absurdo por parte de alguns entregadores, pessoal, principalmente, que trabalha à noite, fazendo entrega, não é só à noite, não, durante o dia também, porque aumentou-se muito o número de entregadores, motoqueiros, né, que fazem entregas aí para estabelecimentos, principalmente de alimentos, mas é cada absurdo que a gente vê no trânsito de Três Lagoas, passam no sinal vermelho, no semáforo, não respeita a sinalização, não são todos, não, tem aqueles que respeitam no sardim, mas tem muitos que não respeitam. Basta vocês ficarem aí nos cruzamentos, andar nas ruas da cidade, para se deparar com essa situação. motoqueiros em alta velocidade, não dá nem para falar motociclista, né, porque motociclista respeita as leis de trânsito, conhece tudo certinho. Agora, tem uns motoqueiros que eu vou te falar, Albert Silva, mas são demais, assim, colocando em risco, realmente, a vida de outras pessoas. Passam no semáforo vermelho, andam em alta velocidade, ultrapassam do lado direito, que é proibido, é cada barbaridade que a gente vê no trânsito, e aí a Polícia Militar, setor de trânsito, os agentes de trânsito também, precisam aumentar a fiscalização em relação a esses motoqueiros, né? Com certeza, Ana, eles deixam muito a desejar alguns moto-entregadores, né? Há uma diferença, é verdade que você falou, entre motociclistas e motoqueiros, né? O motociclista, ele costuma, né, dirigir certinho, pilotar certinho aí essa motocicleta, mas alguns motoqueiros deixam a desejar. Eu mesmo, Ana, já deixei, né, já pedi algum produto, e na hora da entrega, a pizza ou o lanche chegar todo bagunçado, e a gente sabe por que que essa pizza chegou toda bagunçada, ou esse lanche chegou todo bagunçado, porque esse moto-entregador, infelizmente, andou correndo, né, não teve cuidado aí com o produto, então eu falei, ó, não quero esse produto dessa maneira, não. E isso é devido ao quê? Devido à pressa, né, devido à correria aí, infelizmente, deixa muito a desejar, Ana.